O ex-presidente da Bolívia, Ivo Morales, levou uma cadeirada em uma reunião do movimento ao socialismo. O objeto foi jogado por um manifestante no evento nesta segunda-feira. A reunião dessa reunião ocorreu em uma cidade, Cochabamba, Reduto Político de Morales, no qual estavam em pautas as eleições regionais e locais de 2021. Segundo a imprensa local, houve desentendimento devido a escolhas dos candidatos que vão disputar o pleito. O ex-presidente ocupava o centro de uma mesa instalada em um palco ao lado de outros integrantes do partido, quando começaram vaias e as cadeiradas. Vamos acompanhar o tumulto. Muito bem, Augusto Nunes, Ivo Morales, levando o cadeiral da Augusto na Bolívia. Uma reunião do próprio partido não está bem no retrato. O ex-pessoal acha que o povo não registra as ocorrências no prontuário. Eles acham que é tudo biografia e que os crimes cometidos serão atribuídos a perseguições de inimigos, etc. O Ivo Morales, ele também desistiu de entrar para a história para cair na vida. O caso do Lula e de tantos outros, é um demagogo populista, está querendo voltar à Bolívia. Aliás, já voltou. Ele está querendo voltar ao poder. É gente assim, não sossega enquanto não... Se não for o número um, não sossega. E o presidente da República, o que está no exercício do cargo, ele também quer continuar. Ele não vai ceder tão facilmente o lugar aí que já vem sendo reivindicado pelo Ivo Morales. Da mesma forma que na Argentina, a Cristina Kirchner não se conforme em ser número dois. O Ivo Morales está fora do poder. O presidente acha que, concedendo anistia, já pagou as contas. E se a briga vai... Se ele é visto assim por parte do partido a que pertence o Ivo Morales, imagine como ele não é visto pelos outros. Está apanhando no próprio reduto eleitoral, hein, Zé Maria? Pois é. Eu atribuo a Ivo Morales, assim, um erro histórico do povo da Bolívia em apoiar, pelo menos minimamente, ele e aos seus seguidores, né? Porque ele quase jogou o país numa guerra civil. Sabe o que aconteceu? De uma forma covarde, ele fugiu do país, né? Não deixando nada para trás, porque covarde, porque achou que seria preso, que enfrentaria a oposição, na tentativa dele de tornar a Bolívia como na Venezuela. E não houve essa possibilidade. Apesar das suas sucessivas reeleições, ele tinha uma oposição forte. E aí, em vez de sair do poder e entregar o poder, fazer ali uma transição, não. Simplesmente pegou o avião e foi para o México. E de lá do México para a Argentina e só voltou ao país quando um aliado dele foi eleito. Então, um erro histórico da Bolívia. Os bolivianos ficaram ali com a chance de ficar livre de vez do Ivo Morales e ele voltou. Mas voltou agora em frente à dura realidade. Houve ali uma mudança também no pensamento dos bolivianos. E isso aí é uma demonstração, um reduto dele. E nessa situação, ele talvez nunca mais assuma posições importantes no poder do país. Acho que ele foi, repito, um covarde e quase jogou o país numa guerra civil. Houve grandes tumultos, grandes confusões por conta dele, que fugiu do país e abandonou tudo. Agora você, Guilherme Fiusa. É um retrato da inconsistência, para usar uma palavra simpática, desse tipo de doutrina, que na verdade não é doutrina. Esse chavismo é um populismo pirata. E, evidentemente, que essa cena impressiona, porque é o Ivo Morales com os seus apoiadores, né? Então, os apoiadores jogam cadeirada, dão cadeirada, né? Então, você veja que essa suposta organicidade do que seriam organizações de esquerda, progressista, não chega nem a isso. Eu não me canso de alertar, isso não chega nem a isso, não chega nem a ser uma doutrina estúpida. Isso não é uma doutrina. Isso é uma malandragem, né? Esses ditadores, tipo Hugo Chávez, o Morales, os Kirchner, né? Que todos eles com a cosmética de democratas, né? Eles não falam grosso como Vladimir Putin fala na Rússia, por exemplo, né? Que ali é um autoritário, de certa maneira, assumido, né? Assim como outros, e para chegar na China, que aí é ditadura para valer, da porta para dentro e da porta para fora, é uma fofura também, né? A China virou uma coqueluche da modernidade, sendo um regime brutal. Esses são aprendizes disso aí, né? Quer dizer, Lula, Dilma, Chávez, Maduro, Morales, Kirchner, né? Esses aí são os que tentam essa aventura e eventualmente conseguem, né? O Morales conseguiu, por exemplo, roubar o Brasil, roubar a refinaria da Petrobras, com a complicidade do governo petista aqui. E eles conseguem isso, não é porque eles são muito bravos e muito estoicos, não. É porque eles têm apoio de uma burguesia cheirosa, perfumada, brasileira, norte-americana, né? Que fica brincando de revolução. Então, esses personagens aí, absolutamente bizarros, né? Como a gente acaba de ver nessa cena, esse triste final de Evo Morales, eles representam, eles ocupam um lugar no álbum de figurinhas de uma burguesia brasileira, por exemplo, que se diz de esquerda, do PSOL, do PT, etc. Eles sancionam esse esquema parasitário de poder com esse decalque, né? Com esse verniz ali de uma coisa progressista, de uma coisa solidária, etc. Marcelo, enquanto esses personagens não forem chamados de parasitas e bandidos puramente, eles vão lograr êxito na sua conversa fiada de progressista, né? Existe uma doutrina aí que seria de esquerda, igualitária, socialista, que é estúpida, que é tacanha, que é ruinosa. Mas esses personagens, eu repito, eles não chegam nem a isso, né? Eles são bandoleiros com esse verniz apoiado por gente muito esclarecida, ou pelo menos com bons aparatos intelectuais para entender que eles são só ervas daninhas.